Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 isso aqui ó é que forte mesmo no momento o balcador não caiu olha mais, é uma grave sério mesmo ae 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 Cê foda, os caras tão aí, né? Não, não, não. Ah, é pijama. Tinha as casas melhor de trás. Vai atrapalhar. Eu tô só aqui fora. Não, não. Meu Deus. É, nessas horas que a negata tá se dispersando. Olha o que tem cara aqui. Ei! Corre pro lado, corre pro outro. Tem cara ali também. Corre pro lado, corre pro outro. DP. Oh! Errei, calma. Meu DP. Perdão. Cadê os garotos? Tô gravando menos. Não, não. Bora lá, lá. Vá lá. Vá lá. Então aonde é isso? Vá lá. Acho que sim, Junis. eles. Eles passaram o sentido Milton ali. Um delay enorme. Eu vou pular. Meia hora depois é que eu vou escutar as horas do meu avó tá caindo. Vá lá. Vamos lá. Bom, é muito tempo. Isso tá voando meio forte. Mas, quando é, eu vou.. Tá caindo. Ah tá tralando. Tá muito tempo. Ah. Quero, é, amarelo. Então eu vou ir pra cá pra esses bairros, pra eles terem fãs, pra dar ajuda eles por lá pro outro lado. Mas tá aí, Viano. Os caras foram bíblicos, eu acho. Talvez. Passado nesse negativo aqui, talvez foram luteados no meu campão de lá embaixo. Não lutearam aqui não eles. Acho que passou um carro aqui muito depressa. Eu tenho suprimentos. Tá aqui no punho de polegar aqui. Eu tenho suprimentos. Claro, caindo. Tá caindo aqui. Tá caindo aqui. Vou sair daqui do lugar não, pô. Tá caindo aqui. É um bagulho que começa a fazer pegar pelo menos aqueles armazéns lá na frente, se quiser. um azul, marca um azul não, azul é o meio da C, foi eu não, os armazéns é aqui direto na estrada ah, os armazéns lá, lá só não cai esse carro, o cara pega, esse carro pega ah, tem que pular tempo com três pés, com o que que foda ah, tem daí também finalizou o cara aqui é desse jeito, derrubou eles arrombam assim pra finalizar é campeonato aqui, que é foto pega, derrubar eles, o cara é o outro já não tá nem a pau o cara derrubou um, o cara da VK não conseguiu finalizar não os caras tão tretando provavelmente perto de algum corro então derrubou derrubou NGA FOX derrubou o gato derrubou o gato derrubou o outro derrubou mais um derrubou outro kamikaze é a equipe da kamikaze tá em todas se embora a era foi eliminado a equipe da kamikaze a 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 Eu tenho suprimentos Oi Tá comigo Tá comigo, tá comigo, eu soltei não, foi mal Tá aqui hein, pra cá que eu solto Os armazéns aqui aparentemente tá clean A gente tem filha da puta vindo de papo aqui Fechou aqui em onde eu tô já Vai ficar fechado aqui Marca o centro de novo aí, Riquelmo Fica ligado é aqui, escutado, que pode ter cabatura Nada É, tem uma porta aberta aqui Pode ter nego dor aí, ó Cabana aberta esse que acaba mirando da LR SK SLR quer dizer aqui ó Vai Renéist Faltar uma aberta da porta do outro lado ali também O que passou aí foi oito, não foi não? Hum Falavelmente Chegou a DMRzinha Acho que aí vem cara aquele crachado dessas casas aqui da ponte, será? Ficou lá roubando Tá tendo batalha na ponte hein, será? Acho isso aí Fala com as casas vermelhas Fala com as casas vermelhas, bora lá Tem que achar um carro velho May survey Certo hace que que vai ter cara que quero escute Aqui é, vai ter que morrer Que. Aí tá no morro Ih caralho mas e mataram recton né? Não é agora, é 제가 isso vacunar Usé outspice 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 tô com medo desse morrozinho aqui à esquerda aqui ó confia na trahada, se trahar acho que você consegue discernir com a trahada do jogo, trahada do player eu tenho dois aqui você tem a mira longa? não eu tenho 4 aqui eu tenho suplices eu tenho uma granada aqui eu tenho 3 já tô indo aí pegar essa direção aqui não tem nada com ele, não vira pato ali pra vir uma moto ali, ó ai, bate ou em viva sai aqui comigo aqui, ó Oi E aí E aí Eu não Eu não vou matar E aqui E aí Não E aí Eu tenho suprimentos. Fica dura aqui, fica dura. A gente acaba se matando. Vamos ver se elas matam os caras ali no finalzinho já. Fica dura aqui nesse Harry Potter. Vai aonde? Nesse Harry Potter aqui. Vou pegar um. Fica dura aqui. Enemies ahead. Se nós está em nossa partida parecêsse que a outra partida começa aí em 25 minutos aí, é porcaria. Quatro partidas. Aí eu digo assim, tá trolando velho. Vai a casa, Lucas. Traz bala. Enemies ahead. Aí eu ia estar de rede. eu vou pegar uma moto que tem ali vou achar um carro para nós o enemys head eu pego o carro para nós tem que ter um carro lá na roupa travou travou demais olha o carro lá na frente passando 280, 300 passando na tua frente passou a sentir poxa que eu vi e aí e aí e aí e aí o o o o o o Carro Ai, tem caro não Chega as caras por trás, que crachaça Só tem um bug, mano Não tem como subir não Só tem um bug aqui Tô voltando, mano Quer ir pelo caminho da montanha? Tem que pegar essa montanha aí A pé mesmo, é o jeito Só tem um bug aqui, mano Ai, o cara corta Tem que ficar ligado aqui Ai, alguém tem kit aí Sobrando não Também, só tem um kit sem punidade Só vamos, só vamos As drop caindo lá do outro lado da montanha Natural e imperativo Natural e imperativo Natural e imperativo É É, eu não sei que aqui Não sei todas as minhas habilidades de sniper Só ficar só Ficar só parotado Sempre tem cara correndo descampado Olha a moto de carro Sempre tem cara correndo descampado Sempre tem cara correndo descampado Olha a moto de carro Não Mori, mas não É, mas não Que tal ali? É, perdi posti O que é isso? E aí E aí E aí Beleza, estou em terceira pessoa eu É Acontece as vezes Acabou tudo toda de casa Esse 8X Dá Vou cortar pelo meio da montanha Que é o seu jeito É de carro É de carro É de carro É de carro É da pra nós crascar bem aqui de carro É de carro É um morro aqui É um morro aqui É um morro aqui Onde eu marquei é um morro eu acho Eu acho é o cara foi de volta dela e na frente ninguém atirou em mim ela quando eu vim atrás do carro aqui eu fiquei na travada em é não que o pique subiu para 100 pode crer que vai ter gente aqui vai ter não tem geó lá está o esporte subindo aqui de carro o calão o calão é um na árvore aqui ainda Fazendo de help Chegando lá o cara Deixa não, deixa não Vai aí, Jogo Vai aí Pega o jipe, pega o jipe, pega o jipe Dá pra nutir Allstar aí, rapidão, tem que ter ele jeito Vai bater Pega os kit, pega os kit Drop a bala do 762 que eu te dropo bala, louco Vamos embora Pega os kit, pega as duas, vamos embora Pulo, cai, pulo Vai dividir bala lá pra chegar Vai esquerda, vai esquerda Ai, 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 para o luto Vai, 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 vai Olha o luto da de casa também Vai 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 bater, vai doer aí Vai bater, vai bater Vai, usa o túmulo lá, vai, pera Você quando bater lá vai doer pra caralho Vai bater Vai bater Vai, vai, vai Vai, 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 vai Para, para, para Para de aí, para de aí Pode de aí, pode de que eu to de boa Vamos ver se eu consigo chegar Se relaxe, se relaxe bem rápida já Acho que eu consigo, ó mano Consegui, Val Pera aí, Val, aguenta aí Dá pra te falar O macho não dá porque é que come rápido Come não, o Rick passou mais tempo no lugar Vai, clica no Rick Tem cara aqui do lado Eu sei, mas Eu não que ficou com as coisas Olha as curvas Aqui vai demorar mais ou menos 10 segundos Vai ficar full de novo Pera aí Ou mais Não, beleza, beleza Os caras tudo aqui na frente Ainda bem que nós chegamos só na maciota Não dá pra ir lá no Não dá pra ir lá no loito do louco não Não dá não, não dá não Tá longe 40 segundos Não dá pra andar aí só Costa, costa, costa Vai, Val Me resta, me resta Rápido Não vê não, pega o Rick Rick, dá tiro pra mal Pera aí Tá à esquerda Tá vindo, Rick, pela esquerda Tô, vindo, tá, vindo Tô, vindo, tô, vindo Tô, vindo, tô, vindo Boa, foi boa Pegamos 4kg, tá bom Esses caras tão fodidos aí, presta atenção Vamos aí pro gás Não, não é nem pro gás não, os caras vão chegar neles aí Ah é, mas eu saí da partidão Esses caras tão fodidos demais O que é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.